A apresentadora expôs-se pela primeira vez diante das câmaras ao lado do namorado, com quem mantém uma relação há relativamente pouco tempo. Fátima Lopes, conhecida pela sua descrição em relação à vida pessoal, reencontrou o amor após ultrapassar os 50 anos. Recentemente, a apresentadora da CIC lançou o seu mais recente livro e pela primeira vez, posou ao lado do namorado publicamente. Uma foto do casal apaixonado foi partilhada nas redes sociais. Fátima Lopes partilhou com a revista Caras, as pessoas que estão comigo são as que eu escolhi, destacando a importância da sua escolha amorosa. O novo namorado da apresentadora é Jorge Cristino, com quem namora há cerca de dois anos, mas só agora se mostrou publicamente com ele. Vale ressaltar que Fátima Lopes já tinha mencionado o namorado em direto, sem divulgar o nome. A família do meu companheiro é da Figueira. Aliás, neste momento, a minha sogra está a assistir religiosamente ao programa. Um beijinho para ela, referiu a apresentadora. Apaixonada, Fátima Lopes mostra-se pela primeira vez ao lado do novo namorado, Jorge Cristino. Nas redes sociais, são muitos os seguidores que felicitam a apresentadora pela sua conquista pessoal, expressando os seus votos de felicidades. A notícia do seu namoro e a demonstração de afeto em público têm suscitado reações positivas por parte do público, que se alegra ao ver Fátima Lopes encontrar o amor novamente.